Salve família, que abriu a quatro manhã na área com mais um vídeo aqui no canal Antes de tudo já sabe né, se inscreve, deixa aquele likezão pra fortalecer o canal Likezão pra fortalecer o canal e tamo junto família Tamo indo ali, eu, o Mano Júnior aqui que tá na minha garupa O Jean e o Iago, a gente tá indo lá num sítio família, num sítio top, top, top Na família do Jean, tá ligado? E eu tô fazendo o primeiro teste aqui no microfone, não sei nem se tá funcionando o áudio aí Beleza? É, provavelmente não vou gravar muita estrada O que? Ele fica abrindo as pernas Ele aperta, aí a gente acelera e vai pra cima, tá ligado? Entendi, foi nada Ok Ó, a Bias é esperta Mas a Bias é a cabeça também, hein Cê tá deu E o microfone aí família, tá filé? O áudio agora tá top Caralho família, ó quanta neblina, velho Tô enxergando quase nada, meu irmão Cê tá doido E aí Tão gostando do novo áudio agora? Da gravação? O capacete tá fechado Tá ventando pra caramba E eu tô conseguindo falar Mas eu não sei, né Deixa eu ver na hora da edição Ver se o áudio ficou filé Se ficou filé, eu vou postar esse vídeo pra vocês Se não ficou Ficou meio bugado Eu não vou postar Cê tá doido? O microfone tá aqui pertinho da minha boca Eu coloquei aqui rapidinho Só pra Pra poder viajar A gente decidiu viajar aí Última hora, tá ligado? Aí na Bias aí na frente Não sei se Não sei se a câmera tá embaçada Deixa eu passar ele aqui Olha o cara doidão Caralho, chega Parece que tá chovendo Minha viseira tá toda embaçada Família Aí ó A gente parou aqui O meninão ali travou as pernas Tá aguentando nem andar Parece que tá cagado E aqui minha perna também tá toda molhada Pega a visão aí, família Só juiz Rapaz, me arrependi de ter vindo com uma calça Ô, Múcio, eu achei que E aí, Ben, a gente falou que a gente ia sair umas 7 horas Falei, pronto, 7 horas é só o desgrado E o pior é que nós dois veio de bermuda Ai, cara Olha a visão, família Porra, é que tava neblia Mas tava mais massa ali Teve alguns problemas técnicos ali Trocou de piloto Mas o que que é aí, Piaga? Teve algum Ó, punheta Pior que é mesmo Ixi Maria, teve que trocar de piloto, família Teve que trocar de piloto Agora o Iago tá no toque, Iagão Eita, diz que não Minha viseira tá toda Minha viseira tá toda embaçada Encostar Aê, família Chegando no santo da revista A minha primeira vez, quer dizer Eu vim aqui quando era criança, tá ligado Será que é polícia? Que isso? Rapaz, os caras sumiram na frente mesmo, véi Cê tá doido Pra fazer trilha, é? Iago, você anda, eu vou, véi Iago, bota Nós aqui, ó, em Itapebi É Itapebi É louca, João Fala de viseira doido Tô em Minas Ele disse que tá em Itapebi É doido mesmo? Cê tá doido Tá onde, Iago? Tô no santo da divisa Olha aí que fica aí Aqui em Minas Gerais Divisa, Minas com Bahia Cê tá doido Fala aí, Iago, qual vai ser nosso Como é que fala? Hoje o cronograma da gente vai ser Aqui você tá Ô, ué, cê quer ser entrevistado? Tô fica quieto na sua aí, tá ligado? Doido Sai do mês, satanás Fala aí Pra vocês aí, a gente tá indo pro sítio ali, beleza? Porque esse cara não quer deixar a gente Esse animal aqui, não grava Não fala nada Se eu boto ele pra falar, não fala nada Tá parecendo um mudinho lá O mudinho lá O mudinho da loja O mudinho Rapaz Olha pra isso, véi Todo mundo morcou Morgou, morcou Outro já abafou meu chapéu ali Pra tampar a cara E aí, véi? Morreu, véi? E o cavalo, véi? Não vai andar mais, não? Vou dar um moço Cê tá doido Vai andar de cavalo De barriga cheia Vai botar tudo Pra boca de vó Acorda, véi Bora comer Vai de comer, véi O dali, ó Ó o prato do menino Tem razão de cagar que nem um cavalo Ó E tá cheirosa essa comida, ó, véi Vou chegar aí agora, vou abrir Mas vou tomar um banho, né? Porque a gente usa tomar banho, né? Você, não Aqui é 3, 4 banhos por dia Ô, meu Deus Olha agora Até pegar a toalha aqui Bora Bora tomar banho Bora, moço Eu banho de 20, 24 horas Dá o pé, louro Ai Dá o pé, moço Morde, não E aí, nós vamos pra onde agora? Nós vamos pra fazenda Maralina Fazer o quê? Nós vamos montar cavalo Vai montar cavalo? É mesmo? Eu acho que sim Tem que ter certeza Tamo indo ali já Dizem que a gente vai montar cavalo, hein? Tem cavalo lá mesmo, véi? Nossa E aí, cara E aí, você? Não vai... Hã? Tem um canal? Tem um Oi, já se inscreve no meu canal lá Gabriel 4x6 Oi, ganhei mais um inscrito Valeu Valeu Eu vou ficar o pivete aqui no comando Tá ligado, né? Aquele... Mata burro Cê tá doido Tá ligado, é mesmo Cê fez o quê? Gritou? Os outros já saem do caminho Olha, é só o cascaio aqui Cê tá doido Olha aquela estrada de chão Olha a Maria Ô, mijão Ia não Eu vi cê quebrado pro lado de cá Olha o outro Ô, tá cunha doido É uma égua, é? Eita Quebrado de gramado Aí Aí Rapaz, por que cê desceu ali no mata burro? Não, mas eu desci pra filmar E o velho cai também Já cai no mata burro não foi bonitinho não, menino Uma garupa E o pior que desceu, a perna ainda entrou no buraco Aí deu Ô, é Quase quebrei minha perna Aqui não 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 Tem um boi aí Coiaco Tem um boi aí Ei, é um boi branco Cuidado com o boi Tem um boi aí Vai aí Minha moto é vermelha, porra Minha moto é vermelha O boi lá correu Ai, meu Deus, o buraco Ai, ai Amor Ai, ai, ai Amor Ai, ai, ai Amor Ai, ai, ai Bené Bené, toda a sua trilha, Bené Toda a sua trilha Pelo meio, vai Por lá é melhor Atola, por lá é melhor Ô, Bené, essa cena eu quero ver Você tá doido, grau Ei, a prozinha vai de boa Ei, bichão Vai bater na cerca, doido Agora, Bené, atola Quer ver? Bora, Bené Vai Eu confio Eu confio no meu pivete Vai Vai Vai, Bené Ih, misericórdia Já é fundo Ei, pega o caminho de água Que já tá buracado Você pega o caminho de água E só vai Ali afunda Eles tão falando que afunda Vai 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 Ei, ei Deus doido Vixe, o pé é doido Aí é da trilha E eu, passo por onde? Agora é minha vez Agora fodeu Se cai Ô, ô, ô Olha a outra, a outra Aqui não, papai Hã, camisinho E é isso aí, família Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Se inscreva no canal Confira se o like tá ficando, beleza? Valeu Até o próximo vídeo E a continuação também desse vídeo, beleza? Fui E aí E aí E aí E aí E aí